Música Bom, seja assim o Treta News, então vamos direto para as notícias! Nesta segunda-feira, os Neagle postaram um vídeo pacífico sobre a polêmica com a Breakman E fizeram uma proposta de paz Depois disso, o Edu Koff conversou com o Eagle Trindade Edu tweetou Consegui conversar hoje com o Eagle E ele esclareceu que os tweets de cópia não eram para minha pessoa Isso aconteceu pois os fãs começaram a atacar uns aos outros sem ter certeza E isso gerou muitas dúvidas Foi um mal entendido Eu e ele já nos resolvemos Acontece que eu estava fazendo meus vídeos numa boa Aí vários F6 vieram me acusar de estar copiando Nisso eu assimilei com o tweet que ele fez e respondi Mas ele já me disse que o tweet não foi para o meu canal E sim para de outro que tinha vários vídeos parecidos Mas como eu disse Youtube é livre Todos podem fazer o que quiser E todos os youtubers sabem disso E foram os fãs que não entendem isso Que começaram a reclamar Até dar no que deu Não todos os fãs O importante é que foi esclarecido Eu odeio me envolver nessas discussões Mas o Afreen Que também é da Breakman Parece não ter gostado muito do vídeo do Neagle Pois disse que eles se fizeram de coitados Afreen tuitou o seguinte Então eu vi que os meninos lá fizeram um vídeo falando da gente Em nenhum momento os FC da Breakman Ou os próprios integrantes da Breakman foram atacar eles Nós somente nos defendemos Por isso não fiz nenhum vídeo Afinal não ataquei ninguém Mas eu não acreditei muito nas desculpas Afinal um dos meninos foi irônico o vídeo todo Mas como muitos inscritos são novos Meio que não perceberam Minha sincera opinião Pagaram de coitados Aproveitaram para vender revistas Vai ter que fazer melhor para eu cair nisso Vou ficar na minha como sempre fiquei E vou fingir que nada aconteceu Mas... Não vou gravar com ninguém O canal é meu e eu gravo com quem eu quiser Se eles quisessem mesmo gravar comigo Eles teriam me chamado em privado E não feito vídeo se fazendo de coitados E gente, tô na paz Não tenho treta com ninguém Apenas não acreditei Ponto final Não vou mentir para meus inscritos fingindo que acreditei E também não vou mentir falando que vou gravar Pois não vou Eu só gravo com meus que eu tenho confiança E agora? Será que essa treta terminou mesmo? Apenas o tempo dirá Então é isso galera Essas foram as notícias do dia Se você gostou Não se esqueça de se inscrever E... Até a próxima